Calor, calor! Calor, calor! Dia de representação do grupo para os treinamentos e apresentação do novo contratado. O lateral esquerdo, Guilherme Arana, recebeu a camisa 13 das mãos do diretor de futebol, Rui Costa, e conversou com os jornalistas. Eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é entrar dentro de campo com muita vontade, com vontade de vencer. E eu acho que é isso que o torcedor quer ver, vontade, empenho e resultados. Então, como eu falei, está no início da temporada, a equipe vai melhorar muito ainda e eu só chego para somar. O jogador espera atuar o mais rapidamente possível. Mas calma aí, Arana. Primeiro os testes físicos e os treinamentos, para depois colocar em ação seu ponto forte. Eu acho que é só dentro dos treinamentos que a gente vai se conhecendo melhor, eu vou saber o que o centroavante, onde ele precisa receber a bola, onde os pontos se sentem melhor recebendo a bola. Isso é com treinamento. Vou me aperfeiçoando dentro do campo e espero repetir essas assistências de 2017. Em campo, os atletas que não começaram a partida contra o Coimbra fizeram atividades com bola, enquanto os titulares realizaram apenas corridas em volta do gramado. O próximo compromisso do Atlético será neste domingo, às quatro da tarde, na Arena Independência, contra o Tombense, pelo Campeonato Mineiro.